Olá a todas e todos. Nesta aula eu vou fazer as ferramentas retas, semirretas e seguimento de retas. Já estou aqui, logado no meu livro, estou editando o livro. Eu vou na segunda semana e vou incluir agora uma atividade. Vou criar uma nova construção, porque não tem nenhuma atividade feita com isso. O título seria retas, semirretas e segmentos de reta. Então aqui eu vou colocar um textinho opcional. Então, o material abaixo. E eu vou inserir um elemento do GeoGebra. E aqui eu vou mostrar uma terceira forma da gente trabalhar com as coisas. Vou criar o applet, como eu já falei para vocês. Esse applet vai ser um applet de geometria. Como eu vou fazer para vocês, é muito ruim trabalhar aqui. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou marcar como feito. E vou abrir... Vou trabalhar aqui mesmo. Será que essa atividade vai ser fácil? Então, está criado. Agora temos que modificá-lo. Então, não precisa ter fechado não. A gente trabalha com isso aqui. Vou trabalhar então com a ferramenta de retas. Aqui eu vou mostrar para vocês que o primeiro menu é de pontos. A gente não trabalha com todos os pontos ainda. Vamos ver alguns pontos mais para frente. A segunda, esse outro menuzinho aqui, que é o terceiro grupo, é a parte das retas. Então, tem vários tipos de retas simples e segmentos de retas. Então, o primeiro comando é reta. Selecione dois pontos ou duas posições. Eu não tenho ponto nenhum, mas essa ferramenta permite que quando você clica, ele crie o ponto. E automaticamente, quando você vai procurando onde vai ficar, ele vai criando a reta. Então, dois pontos passam a reta, ele vai criando os dois pontos. Se eu usar a ferramenta de ponto feita na aula passada, eu posso usar os pontos que já passam por ela. Então, eu posso aqui, eu clico em A e clico em C. Sabendo que ele não criou nenhum ponto. Lembre-se sempre de usar a ferramenta seleção para movimentar as coisas. Então, eu vou na ferramenta seleção e eu posso movimentar os pontos. É uma coisa muito interessante mostrar para vocês que os pontos azuis, por padrão, são os pontos que você consegue movimentar. Como essas retas são dadas por dois pontos que podem se movimentar, não tem nenhum problema. É muito comum nossos alunos fazerem a seguinte coisa. Você cria os eixos e aí você gosta de criar o ponto 00. Todo mundo gosta do ponto 00. O problema do ponto 00 é que você percebe que ele é preto. A cor não tem nada a ver, não é um problema. Só que o ponto preto, ele é um ponto que está vinculado. Se você passar o mouse por cima... Vamos ver se ele vai explicar. Ah, ele não explica. Este ponto aqui, ele é um ponto que está vinculado à interseção desses dois eixos. O ponto preto não se mexe, então você pode tentar arrastar. Então, se você passar uma reta do ponto C, por exemplo, para o ponto D... Perfeito, é uma reta. Só que agora você não consegue mais mexê-la daquela forma, porque ela está presa de um dos pontos que se define ela em um ponto que é preto. E o pior de tudo isso, aqui você consegue mexer, claramente. Uma coisa que é interessante é que essa reta aqui depende do ponto D e do ponto C. Essa reta aqui depende do ponto C e do ponto A. Então, se eu apagar, por exemplo, o ponto C, essas duas retas que estão associadas com ele, desaparecem. Para apagar, eu posso simplesmente selecionar e apertar Delete, ou eu posso clicar com o botão direito em cima e apagar. Apagou. Perdi as duas retas que eu tinha feito. Uma terceira opção para ponto, que pode ser que vocês escolham sem querer, é quando você clica com um ponto em cima dos eixos ou em cima de uma reta. Olha aqui, posso fazer aqui também. Olha os tipos de cores, não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas a cor do ponto A é azul, o ponto E é azul claro, o ponto F é preto. Como vocês viram, o ponto F não dá para mexer, então está aqui, fixo, porque ele é a interseção entre a reta e o eixo Y. Se a gente ligar a janela de álgebra, vamos ver se a gente consegue visualizar aqui, e exibir a janela de álgebra, você pode ver que o ponto F é o ponto interseção entre F e o eixo Y, está vendo aqui? Exatamente esse aqui, que está aqui. Então ele não é uma coisa qualquer. E o ponto E é um ponto sobre uma reta, está vendo? O ponto F é um ponto sobre a reta F. O que é esse F minúsculo? Porque ele tem o F maiúsculo. O que é o F minúsculo? Se você procurar aqui, o que é o F minúsculo? Aqui, é a reta AB. Então, o GeoGebra, quando você cria uma reta aqui na parte visual, ele cria uma reta com comando reta AB, e mais ainda, olha que interessante, ele te dá a equação da reta em termos de uma equação com X e Y. Então, essa aqui é a equação da reta que passa por A, por B, por E e por F, nesse caso. O ponto E é um ponto que a gente já viu aqui, está sobre a reta F. Como ele está sobre a reta F, ele não pode estar fora, está vendo? Eu não consigo tirar ele daqui, ele se arrasta em cima da reta. Então, essas são algumas propriedades dos pontos. E de quebra, vocês viram ali que o GeoGebra, quando você cria aqui, ele já cria a equação da reta lá. Eu vou ligar a malha para que a equação da reta tenha uma cara mais bonitinha. Vamos ligar a malha. Para variar, ela não está grudando nada, mas vai grudar agora. Então, aqui, uma reta que passa pelos pontos inteiros. Está vendo que quando você mexe a reta, o E e o F mudam, porque a interseção muda, certo? Isso é uma coisa muito interessante. A mesma coisa para o C. O C está preso no eixo X e o D está na interseção, como eu já falei. O que a gente pode fazer? Além de criar aqui, a gente pode, lá no menu janela de álgebra, você pode criar uma reta pelo comando. Então, aqui o que eu falei para vocês. Reta é o comando e se dá dois pontos. Então, eu vou passar pelo ponto C e pelo ponto F. Olha que loucura que eu estou fazendo agora. Acabei de criar a reta. Você vai ver aqui na parte de retas, tem a reta chamada G. O nome dela não aparece aqui, porque é minha tela minúscula, né? Mas você pode ligar o nome da reta através daquelas opções, clicando em cima dela. Então, você vai lá na ferramenta seleção, clica em cima dela e vai aqui em cima e coloca que eu quero que apareça o nome. Aí, você vai ver que aqui embaixo aparece, bem escondido atrás do C, o G, que é o nome dessa reta. Pode fazer a mesma coisa com essa aqui de cima e ligar para que apareça o nome. Você vai ver que essa aqui é a reta F. O que é legal? Aqui estão vendo a equação dessa reta aqui, né? A equação da outra reta. Olha que interessante. Deixa eu ocultar a janela de álgebra novamente. E eu vou ligar uma outra janela que fica menorzinha aqui e trabalha melhor, chamada janela de entrada, campo de entrada. Olha que interessante. O ponto C está preso no eixo X, mas o ponto C tem a ver com essa reta. Então, se eu mexo C, eu mexo a reta. Mas olha que legal. Quando eu mexo a reta AB, eu mexo F. E se eu mexo F, eu também mexo a reta que eu acabei de criar G. Então, o legal do GeoGebra é isso, fica tudo interligado. É legal não para você ficar brincando com isso, mas porque tem umas propriedades muito interessantes para você ficar experimentando quando a gente fizer coisas mais avançadas. Aqui na campo de entrada, tem aquela mesma forma daquele comando que eu acabei de mostrar na janela de álgebra. Então, vamos criar uma semirreta agora. Vamos aqui na ferramenta de retas, escolher a opção semirreta que está aqui. Então, a semirreta é selecionar a origem e depois um outro ponto. Porque a semirreta não é infinita para os dois lados, ela é infinita apenas para um lado. Então, se a origem for E, vai passar por D e vai embora para o outro lado. Então, essa aqui é uma semirreta. Você também conseguiria construir essa semirreta clicando aqui na campo de entrada e escrevendo semirreta. Aqui não dá para ver direito, porque essa janela é minúscula. Mas a semirreta tem a opção ponto inicial e um ponto. Então, o que é o ponto inicial? Eu vou colocar o ponto inicial como sendo... Vamos ver quem vai ser. A. E o outro ponto... Opa! E o outro ponto vai ser quem? G. Desculpa, C. Olha lá, quando você faz isso, aperta Enter. A campo de entrada tem a mesma função daquela parte de entrada do campo de áudio, só que não aparecem aqueles textos todos. Então, a sua tela vai ficar maior. Você tem aqui uma semirreta A, C. Tudo bem? Então, de novo, você tem sempre as opções de clicar nos pontos ou usar o campo de entrada. Vou dar um zoom. E aí, a última opção que eu vou fazer é uma semirreta. Uma semirreta, que é também naquele mesmo campo, você vai selecionar... Desculpa, segmento de reta. Dois pontos ou duas posições. Então, eu vou clicar aqui e aqui. Ele automaticamente cria um segmento de reta GH ou Hg. Então, a gente pode mostrar na janela de áudio que este segmento aqui... Opa, opa. Tá vendo? Esqueci de fazer o... Apagar isso aqui. Que este segmento aqui, GH... Está na parte de segmentos. Está vendo? Segmento GH está aqui e chama-se J. Aqui não aparece justamente porque está desligado a parte do nome. Está aqui, nome J. Então, este segmento de GH, ele tem o tamanho de 6.32. Olha que legal. Você pode usar os segmentos para medir a distância entre os dois pontos. Então, aqui neste caso, que está alinhado, eu sei que a distância entre eles é 3. É 6, né? Porque está entre menos 4 e 2. Está certo? Então, entre menos 4 e 2, o tamanho deste segmento é 6. Isso é uma ferramenta muito útil para você medir esses tamanhos. Em particular, se você ligasse os pontos do exercício do quadrado com os segmentos, você poderia ver que o seu quadrado é sempre um quadrado, ou quando ele deixa de ser um quadrado. Da mesma forma que a gente fez no... Com as outras ferramentas, o segmento também permite você usar um comando. Você pode fazer isso por linha de comando. Então, aqui ficou muito poluído já, né? A gente pode fazer o quê? A gente pode ocultar as nossas estruturas, por exemplo. Vamos ocultar as nossas retas, deixar as coisas um pouco mais limpas. E eu posso agora... Está tudo oculto. Eu posso fazer ocultar todo o botão direito, que nem eu fiz agora. Ou você pode ir na janela de álgebra e pode clicar nas bolinhas também. Aqui do lado, à esquerda, as bolinhas que estão cheias são as que estão aparecendo. Quando elas ficam vazias, elas estão desaparecendo. Então, o ponto A aparece e desaparece. Aqui, minhas restas estão todas ocultas. Se você quiser ligá-las, é só clicar aqui. E eu ligar. Então, eu ocultei tudo isso aqui. É... Mas na hora de salvar a ferramenta, né? Então, pra gente mostrar tudo o que a gente fez, eu vou deixar tudo ligado. Tudo ligado. Vou esconder a janela de álgebra, que nesse momento só deixa a coisa um pouco caótico demais. Centralizar um objeto. Vou ocultar a malha e as grades. E vou salvar essa... A gente pode, se quiser, modificar os tamanhos das coisas, né? Aqui não tem nada que me interesse. Então, vou ter que marcar como feito. E está feito. Com isso, a nossa atividade semirreta sem o entre-reta está finalizada. Eu posso clicar em gravar e fechar.